Quando a cidade canta, vem chegando a noite Procurei todos os cantos, mas não ouvi você É noite de vendaval, é noite de não saber o que vai acontecer Paixão ligeira, poeira, miragem de carnaval Quimbala, 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 quimbala esse Que beijo é esse que você me deu Quimbala, 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 quimbala esse Que beijo é esse que você me deu Quando a cidade canta, vem chegando a noite Procurei todos os cantos, mas não ouvi você É noite de vendaval, é noite de não saber o que vai acontecer Paixão ligeira, poeira, miragem de carnaval Quimbala, 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 quimbala esse Que beijo é esse que você me deu Quimbala, 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 quimbala esse Que beijo é esse que você me deu Vem dançar, balançar, encantar E eu vou foliar pra você Vem dançar, o bloco vai passar Te cortejar e eu vou foliar pra você Vem dançar, balançar, encantar E eu vou foliar pra você Vem dançar, o bloco vai passar Vem dançar, o bloco vai passar E eu vou foliar pra você Quimbala, 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 quimbala esse Que beijo é esse que você me deu Quimbala, 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 quimbala esse Que beijo é esse que você me deu Quando a cidade canta vem chegando a noite Procurei todos os cantos Mas não ouvi você Quimbala, 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 quimbala E aí E aí Tchau.